O que é o Direto ao Ponto? E reduzirá o serviço de oncologia Também a Prefeitura de Sorocaba irá aderir à conciliação em acordos judiciais na área fiscal Outro destaque, desemprego é apontado como principal causa pelo aumento de 14,7% nas ações trabalhistas Caem os acidentes com vítimas nas ruas de Sorocaba E nessa edição do Direto ao Ponto, vamos analisar a decisão da agência de risco Que rebaixa a nota do Brasil, que perde selo de bom pagador E nós queremos saber quais são as consequências na vida do cidadão Na nossa tribuna de formadores de opinião, com grande satisfação recebemos o professor Marcos Canhada Economista, professor da Uniso e da Fatec Também com grande satisfação, o Hudson Pessini, presidente da ACESO Associação do Centro Expandido de Sorocaba E doutor Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública O gestor da Santa Casa de Sorocaba, José Luiz Pimentel Confirmou que o hospital deixará de atender a partir de 1º de outubro A demanda de alta complexidade, que segundo ele é de competência do Estado Isto implicará numa redução dos atendimentos de oncologia O atendimento ao câncer, ao tratamento de câncer Já as cirurgias eletivas, como são chamados os procedimentos de menor gravidade Também deixarão de ser feitas pela Santa Casa Doutor Luiz Antônio Barbosa Como o doutor vê esta decisão da Santa Casa de Sorocaba O procedimento é o correto neste momento Esta iniciativa, ela vem dentro daquilo que se espera dentro do conceito de administração pública Satisfação imensa, doutor Oliveira, essa pergunta não precisaria nem ser feita É claro que não Imagine, a saúde pública tem que ser tratada nos três níveis Estadual, federal, municipal No caso aqui, esse trabalho, esses atendimentos, eles eram realizados em Sorocaba A desculpa que se dá agora para se tirar o atendimento é que isso aí agora é uma obrigação do Estado Então vai se fazer o que? O cidadão sorocabano terá que ir para outra cidade? E a competência do prefeito que é do PSDB E o governador que também é do PSDB vai deixar isso acontecer com a população da nossa cidade Eu acho isso um descalabro A interpretação, na sua fala, me desculpe, doutor Luiz Mas a sua fala, o que eu senti é que o senhor saiu do campo técnico e administrativo Para uma questão mais sentimental Oliveira, eu sou um cidadão da cidade Há pouco tempo foi feito o aniversário da cidade Eu falei, a nossa cidade é uma das maiores do Estado Nós estamos tirando A desculpa que se dá aqui é que é uma competência do Estado E vai se tirar o atendimento que já era feito aqui Coloco novamente Isso aí é uma coisa para ser tratada entre prefeitura e governador Esse tipo de coisa não pode acontecer Isso tem que ser feito nessa cidade Nós somos uma referência também Somos das maiores cidades do Estado Nós temos que ser respeitados E os nossos representantes aí Frente ao governo do Estado Tem que lutar e fazer a nossa representação junto ao governo do Estado Então eu vou colocar dentro do conceito de administração pública, doutor Sempre do critério técnico Vamos lá, vamos esquecer Critério técnico, obrigação da saúde pública Federal, estadual, municipal Esse atendimento já era feito Deve continuar a ser feito em Sorocaba E o governo municipal deve fazer todas as gestões possíveis Junto ao governo do Estado Para que esse atendimento continue sendo feito aqui Como era feito Hudson Pessini O sentimento da população diante desta situação Na Santa Casa O gestor que diz aí que Confirma que o hospital deixará de atender a partir de 1º de outubro A demanda de alta complexidade No meu entendimento, Hudson Não sei se é este sentimento que você tem nas ruas também Como presidente de uma associação de comerciantes E que está em contato direto com a população O meu sentimento é que a administração pública municipal Ela faz um corte em dois eixos aí Ou seja, na questão da saúde No hospital municipal prometido na campanha eleitoral pelo prefeito Antônio Carlos Panunos Não irá se concretizar E agora também nessa questão da Santa Casa Desta forma, a interpretação que eu tenho é que a Santa Casa vai Vou usar uma expressão popular Transformar-se num postão de saúde na cidade Perdendo as suas atribuições Para qual é a expectativa de atendimento da população Satisfação, Hudson Satisfação é toda minha Sorocaba, mais uma vez, sendo desprestigiada pelo governo do estado Como sempre foi O que eu acho estranho É que nós temos hoje Os partidos coligados São os mesmos partidos hoje Do prefeito e do governador E nós temos uma deputada estadual Que é do mesmo partido Que podia também Está sendo um pouco mais enérgica com relação a essas coisas que estão acontecendo O que, outra coisa que fica clara Parece que dá muito mais lucro para o governador do estado Investir mais de 200 milhões de reais Na construção do novo hospital Do que manter os atendimentos E o investimento Nas coisas que já existem Acho que sai mais barato você hoje Fazer o hospital regional A Santa Casa e outros hospitais funcionarem Do que investir 200 milhões no novo hospital Se nem o que nós já temos Está funcionando Pelo contrário Está se cortando Mais uma vez, um jogo de empurra O município está empurrando a responsabilidade dele Para o estado E o estado fala Que não clavou as mãos Se viram nos 30 Foram lá Vereadores, deputados Da cidade de Sorocaba E o secretário estadual de saúde Não quis Sequer Sinalizar qualquer tipo de solução Para esse problema Sorocaba vai ficar mais uma vez Deixada de lado E abandonada pelo governo do estado E regredindo Perante Essa gestão aqui Que é mais um regresso Professor Marcos Canhada É satisfação imensa Tê-lo conosco aqui Na tribuna do direto Ao ponto Eu vou a questão Para uma análise A sua análise também Eu pergunto Nós estamos vendo aí A prefeitura O caixa da prefeitura Que não fecha Nessa questão da Santa Casa Nós tivemos uma gestão anterior Onde havia um problema de caixa A prefeitura assume a Santa Casa Há problemas de caixa Então o que nós vemos É que o setor O setor público ou privado Eles têm dificuldade No fechamento do caixa No final do mês Em relação à questão da saúde Mas seria só na Santa Casa Nós temos em São Paulo Por exemplo A Unimed Com problemas Ou seja O caixa na saúde Também da iniciativa privada Não fecha A minha pergunta Como fazer o fechamento O que falta Para o setor público Nesse caso específico Fazer o fechamento do caixa E proporcionar Um atendimento de qualidade Para a população Satisfação Satisfação a minha Estar aqui novamente Eu acho que aí É uma questão De necessidades E escassez A saúde É importante É um bem essencial A população precisa Estamos falando De oncologia Estamos falando De um recurso Necessário Há uma questão De falta de recurso E aí aonde será alocado No estado Ou no município Antes de deixar De atender É importante Que se estabeleça As responsabilidades E a necessidade Continue a ser atendida Eu acho que Responsabilidades E gestão A questão aí Passa pela gestão Quer dizer O cobertor está curto Faltam recursos Nós precisamos Estabelecer As necessidades Atender Efetivamente As necessidades Saúde Educação É prioridade E buscar o entendimento De quem é o responsável Se é o estado Responsável O estado Que o faça Se é o município Responsável O município Que o faça O que nós não podemos Fazer é Simplesmente Deixar de atender O número de acidentes De trânsito Com vítimas Nas vias públicas De Sorocaba Tem caído anualmente Conforme dados Da URBIS Trânsito e Transportes De janeiro a julho Deste ano A cidade registrou 1.175 acidentes Com 18 mortes No mesmo período De 2014 Haviam sido 1.358 acidentes Sendo 26 com mortes O que representa Queda de 13,47% Hudson Pessine É possível Os números Eles representam Aquilo que a sociedade Está vendo No dia a dia Nas nossas ruas E avenidas Em Sorocaba Oliveira Sinceramente Eu fico feliz Com esses números Mas eu vejo Que a falta De respeito No trânsito Em Sorocaba Não mudou Nesse período O sorocabano Continua Tanto o pedestre Quanto o motorista É muito mal educado Na maneira De se portar No trânsito Da cidade Hoje o que a gente mais vê São pedestres Atravessando fora da faixa Ou até trafegando A pé Por vias Os carros Também não respeitam O pedestre E hoje tem Mais um problema Que eu também sinalizo Que vai ter muito problema ainda Que é com relação A ciclistas Os ciclistas Eles exigem muito O respeito Dos motoristas Mas Não respeitam O pedestre E também trafegam Por exemplo Na boulevard Braguinho Oliveira Júnior A gente vê Ciclista descendo lá A alta velocidade E isso também vem causando Muitos acidentes Professor Marcos Canhada A redução Do número de acidentes Ela reflete o que Na economia De uma cidade E de um país Acidentes São gastos Não é Oliveira Quer dizer Quando você tem um acidente Com vítima Estamos falando agora há pouco De saúde De escassez De recursos Nos hospitais Super importante Que a gente possa Efetivamente Trabalhar Nesse sentido Isso passa Efetivamente Acho que por dois aspectos Educação Preparo das pessoas Para transitar bem E por fiscalização Quer dizer A somatória Desses dois elementos Deve levar a resultados Esperamos que esses resultados Sejam efetivos E que se mantenham Para que a gente tenha Atendido aí Esses nossos interesses Doutor Luiz Antônio Barbosa Esses números Eles Na sua avaliação Significam que O poder público Está atuando Desenvolvendo campanhas Educativas Trabalhando na conscientização Da população E que a população Está sendo Está recebendo Esse sistema De conscientização Ou faz parte De um sistema automático Não Oliveira Eu acho que realmente Isso aqui é um trabalho Que tem sido desenvolvido Para a prefeitura E que tem Trazido resultados Como a gente já coloca Nós não estamos aqui Só para criticar A prefeitura Quando faz um trabalho bom Nós temos aqui Que elogiar também Nós estamos vendo Amarelinhos nas ruas Nós estamos vendo A aplicação de multas Nós estamos vendo Também a questão Do judiciário Que está havendo acidentes Com uma outra ótica Fazendo punições Mais severas Para pedestres Principalmente para motoristas Eu queria colocar Eu queria colocar uma situação Importante Aquilo que o Hudson colocou Nós vamos diminuir mais A prefeitura tem feito Parte dela O poder público Mas o motorista O pedestre Tem que se educar mais Para andar no trânsito O Direto ao Ponto Vai para o intervalo E volta já Artes gráficas Comunicação visual Brindes Banners Panfletos Cartões Talões E adesivos Com impressão de qualidade E alta definição em cores Acerte no alvo Sua gráfica É aqui Rua Tamazio Soares 2856 Telefone 3346 8724 A lente é a força Da câmera reflex digital Canon EOS Canon Mais do que segurança A Atlantis te traz Tranquilidade E a confiança Que só uma empresa Com credibilidade E tecnologia Pode oferecer Através do capital humano E da inovação tecnológica Entregamos as mais Completas soluções De acordo com as suas necessidades Sejam elas em segurança Patrimonial Pessoal Ou em transporte De valores Fale com a gente Conheça a nossa estrutura E saiba mais O que podemos fazer Por você Atlantis Inovação em segurança Se você teve catapora Você pode desenvolver zoster Independente do seu estado de saúde Quem teve catapora Tem o vírus Zoster É uma doença Que pode causar Bolhas e dor intensa Para algumas pessoas A dor pode durar meses E dificultar até Atividades cotidianas Como tomar banho Se vestir Ou secar o cabelo Seu risco aumenta À medida que você Fica mais velho Cerca de 70% Das pessoas Que desenvolvem zoster Tem mais de 50 anos Fale com o seu médico Entenda o zoster Totalmente voltado Ao mercado imobiliário O TV Imóveis É focado em levar Oportunidades de negócios Dos mais variados Empreendimentos Afim de garantir A comunicação direta Entre empreendedor E consumidor O programa Conta também Com entrevistas De profissionais Dicas e notícias Atualizadas Do mercado imobiliário TV Imóveis Aqui na TVR Aqui é a enfermaria Só sempre cheia de gente Por dentro de nós Esse é o meu quarto Aqui que eu fico Leio Assisto TV E faço missão de escola Aqui é a quimioterapia A mamãe fica junto comigo Quando eu faço tratamento Graças a ajuda de pessoas Como você O GEPAS está salvando A vida do Calwanda Sofia e do Gabriel Ajude Ligue Prepare-se para ficar Por dentro de tudo O que acontece No mundo dos automóveis Motocicletas E competições Auto Mais O seu programa de automóveis Aqui na TVR Voltamos com o Direto ao Ponto Debatendo os principais assuntos De Sorocaba e região Assuntos que envolvem A sociedade No seu dia a dia Na nossa tribuna De formadores de opinião Professor Marcos Canhada Economista Professor da Uniso E da Fatec O Hudson Pessini Presidente da CESO Associação do Centro Expandido de Sorocaba E doutor Luiz Antônio Barbosa Advogado especialista Em administração pública O dia a dia A semana É Vai Estamos chegando Ao seu final Qual o assunto Que repercutiu Na vida do cidadão Na vida Da sociedade De uma maneira geral Sobre a ótica Dos nossos formadores De opinião Na sua visão Doutor Luiz Antônio Barbosa Qual o assunto De maior repercussão Nesta semana Sobre o seu olhar Eu vou colocar Oliveira Um assunto Inclusive De final de semana Que foi Inclusive Repercutido hoje Que é a possível Mudança Do chefe da Casa Civil No caso Do Luiz de Mercadante E também O comentário Que já está Entre os ministros Que a possibilidade De impeachment Já começa A ganhar força E já começa A ser debatida Doutor Luiz É importante lembrar Que nessa A Folha de São Paulo Por exemplo Disse que a presidente Dilma Estava trabalhando Um nome fora Do governo Para a Casa Civil Foi negado Agora no final Da tarde Mas isso ainda Não dá para se Confirmar Essa questão Porque por outro lado A presidente Confirma-se que Trabalha-se com a hipótese Da saída Realmente Do mercadante Mas diz que A presidente Agora está Entre um nome técnico E um nome E um nome aí Que tem uma Uma influência mais política Nisso daí Se cogita A presença Do ex-governador Da Bahia O Jacques Wagner Que hoje está No Ministério Da Defesa E porque Ele tem um traquejo Político Para poder fazer Essa transição Entre Congresso Nacional E Planalto Como que o senhor Vê esse momento E a presidente Dilma não tem Esse traquejo Político É um nome Que surgindo Ele pode fazer Essa Esse elo Essa articulação Que o governo Dilma precisa Nesse momento Oliveira Política Existem momentos Existem momentos Por exemplo Que você faz A troca De um ministro E você consegue Fazer uma alteração No quadro político Hoje A mudança De ministros Já não é Mais uma solução Para o governo federal Infelizmente Hoje Nós temos Que pensar Já na questão Da presidência Como um todo Lembrando que A presidente Dilma Deve anunciar Nos próximos dias Uma reforma Ministerial Os especialistas Dizem que Essa reforma Ela será radical Visto que Entra nesse pacotão De contenção De despesas Hudson Piscini Na sua visualização No seu sentimento Qual foi a notícia De maior repercussão Nessa semana Oliveira Eu estou atento As manifestações Com relação A cidade de Sorocaba Se quiser Vimos manifestações Perante a reivindicação De funcionários Públicos Eventuais Muita gente Reclamando também Da educação E agora Temos mais uma Manifestação Marcada para o próximo Dia 19 Dentro do município Reclamando da segurança Pública Então a gente vê Que os problemas Na cidade também Estão avançando E a população Estou começando a acordar E reivindicar Nas ruas A melhoria Dessas áreas Interessante Essa sua colocação Porque você fala Do dia 19 Uma nova manifestação E eu já tenho Uma outra manifestação Programada Que já caiu Na nossa pauta Para o dia 16 Do Sindicato da Saúde Ou seja Dos servidores Da Santa Casa Que devem Aí se manifestar No próximo dia 16 Numa insatisfação Em relação ao poder público Vem aumentando Esse número De servidores Insatisfeitos Ah, uma outra informação Que acaba de chegar O Sindicato Dos Servidores Públicos Municipais Já anuncia Um calendário Que poderá culminar Com uma greve Dos servidores Públicos Municipais 12 mil servidores Municipais Na cidade de Sorocaba No dia 28 Hudson É, então a gente vê Que saúde Educação Segurança O descontento É em todas as áreas Essa sinalização Que a gente fala Da manifestação No dia 19 Por exemplo Sobre segurança pública E mesmo A população Reclamando Pela falta de segurança E ainda A Prefeitura Cortou os aluguéis Da Polícia Militar E está Aquartelando as companhias Da Polícia Militar Dentro do 7º Batalhão Então mesmo Com a pela da população Os investimentos Vão regredindo E não estamos conseguindo Levar a população Credibilidade Ontem a gente ouviu O ministro Levi Dizer que Eventualmente a população Terá que fazer Mais um sacrifício Sendo taxado Eventualmente Isso já sinaliza Algum tipo de taxação Então A gente precisa Para que isso Efetivamente Se manifeste Dentro da sociedade Que o governo Faça efetivamente A sua parte E a população Comece a caminhar Nesse sentido Efetivamente Professor Marcos Canhada Nesse momento O ministro Levi Ele deve ter Uma blindagem Especial Ou seja A queda Do ministro Levi Porque nós tivemos Aí tantas situações O rebaixamento Da nota Nessa semana Nós já vamos Já estamos entrando No assunto Rebaixamento da nota Nós temos A Lava Jato Nós temos Uma informação agora Que a Polícia Federal Pede Para o Supremo Iniciar Uma conversação É algo Não muito claro ainda Com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Que a polícia Não consegue Entender Como tudo aconteceu E ele não teve E ele passou Desapercebido Nessa questão Sem ter notado Como que Um processo de corrupção Se desenvolvia No governo É um assunto Que vai repercutir Nas próximas horas Mas dentro E está aí Dentro desse contexto De um país Que está De um país Que vive De uma forma Vulnerável Diante de tantas situações O ministro Levi Ele deve ser blindado De uma forma especial Se houver Qualquer tipo De situação Mais constrangedora Ou o ministro Cai Por uma força De uma pressão Exterior Ou por uma decisão Própria Uma queda Do ministro Poderia significar O que Na sua avaliação Estamos num momento Turbulento O ministro Da economia É um elemento Muito importante E ele precisa Executar medidas Nesse momento Bastante doloridas Para a sociedade O problema Como eu dizia É a questão Da credibilidade Como as coisas Acabam sendo políticas Eventualmente Você direciona Uma decisão Mas essa direção Essa direção Acaba sendo mudada No meio do caminho E isso vai criando Essa contínua Descredibilidade O que tem atrapalhado E tem feito Com que a gente caminhe De uma forma Bastante difícil Nesse momento E após ameaçar Rebaixar o Brasil A agência de classificação De risco Cumpriu a promessa E retirou o selo De bom pagador Do país Citando a falta De habilidade E vontade Do governo Dilma Rousseff Ao submeter Um orçamento Deficitário Ao Congresso A agência Que já havia Criticado Deputados E senadores Por dificultar O ajuste Agora passou A questionar O comprometimento E a coesão Do governo Para arrumar As contas públicas Na vida Do cidadão O impacto No dia a dia O que significa Esse rebaixamento Professor Marcos Canhada Vão trazer No médio Curto prazo Efeitos Sobre a sociedade Quer dizer Essas agências Elas têm Credibilidade Mundial Estar Estar Numa Zona De risco Numa Zona Onde Você Se preocupa Em colocar Recursos Aqui Vai fazer Por exemplo Com que Empresas De previdência Do exterior Que trazem Pra cá Investimento Em geral Especulativo Sim Mas Que acabam Interferindo Bastante Na nossa Economia Que essas Empresas Até por uma Questão De definição Em contrato Social Retirem Esses investimentos Daqui Isso vai trazer Efeitos Na bolsa Vai trazer Efeitos No câmbio Vai aumentar Juros O dinheiro Vai ficar Mais caro Dentro do País Então Os transtornos São bastante Acentuados Professor Trazendo ainda Mais pra Nossa região Metropolitana De Sorocaba Qual os Reflexos Desse Rebaixamento O efeito Inicialmente É macroeconômico Nós vamos Caminhar No sentido De continuar A aumentar Índices De desemprego Inflação Quer dizer A economia Ela caminha Vinculada A uma série De informações Quando Algo não vai bem Vai afetando Como eu disse A gente precisa Reestabelecer Credibilidade Para que as ações Efetivamente Feitas Por exemplo Na redução de gastos Possam trazer Os caminhos Que a gente Busca Doutor Luiz Antônio Barbosa Ontem Conversando Com o Prefeito De Votorantim Elinaldo Alves da Silva Ele já informava Ou seja Na partir de segunda Feira Já terá Horário reduzido No atendimento De posto de saúde Em Votorantim E a prefeitura De Votorantim É exemplo Já temos A cidade de São Carlos Nesse processo Mas a prefeitura De Votorantim Já pensa Já estuda Inclusive Na redução Do horário De atendimento A população Podendo A partir Dos próximos dias Trabalhar Ou seja Prestar atendimento A população Na prefeitura Do meio dia Às 18 horas Como vai Como o Dr. Luiz Vê Esse cenário Até como especialista Na área De administração Pública Então Oliveira Bom Em relação A essa questão De diminuição De horários De atendimento Eu acho Que hoje O problema Brasil E aí Colocando Não só Do ponto de vista Federal Mas trazendo Do ponto de vista Municipal Tem a questão Do caixa Tem Mas tem Uma incompetência Administrativa Muito grande Eu acho Que se você Fizer um serviço Bem colocado Você consegue Manter Os principais Objetivos Da administração Pública Saúde Educação Segurança Eu acho Que tem Muito a se enxugar Ainda Para se mexer Nessa questão Hudson Pessini No comércio Qual o reflexo Na sua visualização Diante dessa situação Do rebaixamento Inclusive Da situação Que vemos E do rebaixamento Da nota Do Brasil O comércio Já Ponta final De tudo Isso daí Que vem acontecendo Já recebe Esses reflexos Uma delas É o aumento Do câmbio Que está aumentando O valor dos produtos Que está deixando Fechando muito a loja Hoje os produtos importados Por exemplo Loja que trabalha com isso Está sofrendo bastante O direto ao ponto Vai para mais um intervalo E nós vamos continuar Repercutindo essa questão Econômica No próximo bloco Voltamos Já E assim Vou colocar uma coisa Um pouquinho Prepare-se para ficar por dentro De tudo o que acontece No mundo dos automóveis Motocicletas E competições Automais O seu programa de automóveis Aqui na TVR Aqui é a enfermaria Está sempre cheia de gente Por dentro de nós Esse é o meu quarto Aqui que eu fico Leio Assisto TV E faço missão de escola Aqui é a quimioterapia A mamãe fica junto comigo Quando eu faço o tratamento Graças à ajuda de pessoas Como você O GEPAS está salvando a vida Do Calwanda Sofia e do Gabriel Ajude Ligue Totalmente voltado Ao mercado imobiliário O TV Imóveis É focado em levar Oportunidades de negócios Dos mais variados Empreendimentos Afim de garantir A comunicação direta Entre empreendedor E consumidor O programa conta também Com entrevistas De profissionais Dicas E notícias Atualizadas Do mercado imobiliário TV Imóveis Aqui na TVR Se você teve catapora Você pode desenvolver Zoster Independente do seu estado De saúde Quem teve catapora Tem o vírus Zoster É uma doença Que pode causar Bolhas e dor intensa Para algumas pessoas A dor pode durar meses E dificultar até Atividades cotidianas Como tomar banho Se vestir Ou secar o cabelo Seu risco aumenta À medida que você Fica mais velho Cerca de 70% Das pessoas Que desenvolvem Zoster Tem mais de 50 anos Fale com o seu médico Entenda o Zoster Mais do que segurança A Atlantis Te traz tranquilidade E a confiança Que só uma empresa Com credibilidade E tecnologia Pode oferecer Através do capital humano E da inovação tecnológica Entregamos as mais Completas soluções De acordo com as suas necessidades Sejam elas em segurança Patrimonial Pessoal Ou em transporte De valores Fale com a gente Conheça a nossa estrutura E saiba mais O que podemos fazer Por você Atlantis Inovação em segurança A lente é a força Da câmera reflex digital Canon EOS Canon Artes gráficas Comunicação visual Brindes Banners Panfletos Cartões Talões E adesivos Com impressão de qualidade E alta definição em cores Acerte no alvo Sua gráfica É aqui Rua Tamazio Soares 2856 Telefone 3346 8724 Voltamos com o direto ao ponto Debatendo os principais assuntos De Sorocaba e região Na nossa tribuna de formadores De opinião Professor Marcos Canhada Economista Professor da Uniso E da FATEC O Hudson Pessini Presidente da CESO Associação do Centro Expandido De Sorocaba E Luiz Antônio Barbosa Advogado especialista Em administração pública Encerramos o segundo bloco Falando a respeito Da agência de risco Que rebaixa a nota Do Brasil Que perde selo De bom pagador Enquanto Desenvolvia O intervalo Os nossos Formadores de opinião Comentavam Aqui fora do ar A repercussão De tudo isso Mas nós queremos Que esse assunto Vá para você Que está acompanhando O direto ao ponto Por isso Daí alguém disse Então Oliveira Decide sempre Na última hora Alguma coisa E muda tudo Então por isso Que eu estou mudando Já aqui Fazendo essa mudança Rápida aqui no ar Dentro daquele contexto Que a gente vinha Eu quero deixar um pouquinho Mais livre com vocês Agora Para a gente poder entender O que vocês estão pensando Professor Marcos Canhada Hudson Pessini E Dr. Luiz Antônio Barbosa Só colocação Luiz Bom Oliveira Uma coisa que tem Que tem que ser deixado claro Para o nosso telespectador Que está sendo colocado Que o Brasil perdeu O selo de bom pagador Não é isso Ele não está entrando Em moratória Ele não deixou De pagar os seus compromissos O que houve Na realidade Foi um rebaixamento Do grau de investimento Isso não afeta Necessariamente A possibilidade Ou a capacidade De pagamento De um país Isso realmente É muito ruim É um sinal Amarelo Quase vermelho Que se acende Nós temos Outras duas agências Que é a FIT E a MODIS Que elas Já sinalizaram Que elas não pretendem Rebaixar a nota De investimento Do país Mas Se não fizermos Realmente alguma coisa Um pouco mais séria Em relação Não a economia Eu coloco novamente O problema Do Brasil Hoje não é econômico É político Ou mudamos a política Ou realmente As outras também Rebaixarão Professor Marcos Canhada Querendo pegar gancho Na fala do Luiz Também Hoje da mesma forma A minha questão é a seguinte O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Após o rebaixamento Diz que isso não representa nada Só que quando Nós tivemos O Brasil Tendo a sua nota Elevada Durante o governo Do ex-presidente Lula Ele disse Que foi uma conquista Dos brasileiros Professor Marcos Canhada Luiz E Hudson Pesini Professor Representa sim É importante No exterior Os movimentos De investidores São mobilizados Pelas agências De risco Então Quando a gente vai Para um patamar De risco Esses investimentos Deixarão de vir Então é importante O que fazer Quer dizer Nós precisamos Trabalhar no sistema Tributário Deixando de lado Um pouco o aspecto Político Nós precisamos Mexer Com os gastos Efetivamente Vai tributar Vai ter que tributar Mais Talvez Mas precisamos Sinalizar Que vamos Mexer nos gastos Então Nossos gastos São relativamente Engessados Nós temos gastos Com o INSS Nós temos gastos Com a folha De pagamento Mas nós temos Mas nós temos Alguns outros gastos De custeio Que na minha opinião Precisavam Ser mexidos E hoje mesmo Na folha de São Paulo Eu vi uma notícia Que o governo Iria gastar Cerca de 200 mil reais Para reaparelhar A cozinha Do palácio Do palácio Recentemente Nós tivemos gastos Por exemplo Com limusines 19 limusines Em Nova York Esse tipo de ação Mesmo que ela Seja insignificante Perto do problema Que a gente tem Ela é muito importante Para sinalizar A sociedade Quando a gente Na empresa Vai fazer Uma ação De redução De gastos A gente começa Dando os exemplos Reduzindo os gastos Efetivamente Para que isso Reverta para todo mundo Que está participando Então acho que isso É muito importante Mas professor Caindo nessa mesma linha Que eu bato novamente Na questão política Tudo que foi colocado É uma cartilha Do bom administrador público Só que nós não temos O bom administrador público Hoje Nós temos que mudar A política E mudar as pessoas Que estão lá Enquanto isso Não acontecer Como foi colocado Qual é a próxima ação Que estão se imaginando Ninguém fala em custeio Mas fala em aumentar Imposto de renda O ex-ministro Maílson da Nobre Gaúdson Todos vocês aí Ele diz o seguinte Uma nota que acaba De sair na agência Estado Brasil só deve Recuperar grau De investimento Em 10 anos Daí que se Como disse Eu estava Numa expectativa Na fala da presidente Que diz que é uma questão É só uma passagem Que passagem Que é essa 10 anos? Hã? Se quem se Confirmando essa fala Do ex-ministro Maílson da Nobre Bato novamente Oliveira A economia brasileira Ela é uma economia sólida Nós somos um país De grandes recursos O grande problema Brasil É política O que se apresente Não Foi citado vários gastos Aqui Mas os maiores Despesas Não falo gastos Despesas É a corrupção Eu acho que é isso Que acabou com o país A hora que levantou a luz A bandeira da corrupção E a hora que se cortou-se A corrupção O país parou junto Com a corrupção Então parece que é um país Que ele vive Através da corrupção Hoje tudo isso Está custando aqui Agora quem está pagando Pato Aumenta o tributo Que o brasileiro Hoje Não aguenta mais pagar imposto E mais uma vez Vai ter que pagar Pelos erros dos outros Aliás O erro dos outros Que quem está lá Foi eleito pela população Professor Márcio Canhada Rebaixamento Após o Brasil ser rebaixado Agora nós temos Empresas brasileiras Sendo rebaixadas O rebaixamento da Petrobras E mais 10 ou 13 Empresas Rebaixadas Acontece nesse momento Um dia Menos de 24 horas Após o rebaixamento Da nota do país Também temos essas empresas E o governo começa A tomar medidas tímidas Entre elas A questão da repatriação Que passará agora na Câmara Como algum ajuste fiscal Como diz o próprio presidente Da Câmara O Eduardo Cunha Como o senhor vê esse cenário? A tendência é essa As agências analisam o país E analisam empresas Que fazem parte do país Em um país não indo bem Nós vivemos num ambiente macroeconômico As empresas também não vão bem Petrobras tem um problema específico Isso tudo vai levando Essas agências a se preocupar E se preocupando Como eu disse Os investidores internacionais Eles se preocuparão também E eles vão eventualmente Direcionar os seus recursos De investimento Que é o que a gente está precisando Para poder voltar A ter crescimento Para outras pátrias Onde esse risco esteja menor Então essa é a nossa preocupação Com essa classificação É o direcionamento Dos recursos Eu vou dar um exemplo aqui Do que é um gasto Eu vou colocar uma palavra bem É... Imbecil Um gasto imbecil Nós temos hoje no país 39 ministérios Eu vou citar um caso Nós temos um ministério da agricultura Com toda uma estrutura E nós temos outro ministério Com outra grande estrutura De assuntos agrários Precisamos de um ministério da agricultura E outro de assuntos agrários E temos o ministério da pesca E temos o ministério da pesca Então... O que é isso? Só para uma questão aqui Já que estamos fechando a semana O dólar fecha em alta de 0,44% Acaba de sair Aos 3,87 reais Professor Sinal de desvalorização A moeda é uma mercadoria Quando a mercadoria não está boa Há uma tendência de migração Para outro tipo de recurso O dólar é um recurso mais viável O pessoal vai migrar para isso O governo tem tentado combater isso Temos reservas Temos tentado corrigir esse tipo de situação Mas temos que corrigir na estrutura Efetivamente Para que o real possa novamente Ter credibilidade E ter valor E que a gente possa caminhar De uma forma melhor daqui para frente E o avanço do desemprego Gerou um aumento de 14,7% No número de novas ações trabalhistas Nas quatro varas de Sorocaba No primeiro semestre deste ano De acordo com dados do Tribunal Regional do Trabalho Da 15ª região Foram movidos 5.400 processos na cidade Durante os primeiros seis meses de 2015 Enquanto foram registradas 4.709 ações no mesmo período de 2014 Doutor Luiz Antônio Barbosa Veja Oliveira Pegando um gancho da última fala Do professor Marcos Trabalhando aqui também Não é só a questão do desemprego Que está Esse grande desemprego também É por conta de quê? Do número de indústrias Que estão quebrando Entrando em recuperação judicial E fazendo um paralelo Com a questão do dólar Antigamente Que é o correto Quando o dólar é desvalorizado Muitas empresas Elas têm isso como uma coisa boa Que existe mais exportação No caso brasileiro Hoje não O dólar está desvalorizando Mas não está refletindo na exportação Está refletindo sim Na quebra de empresas Desemprego e ações judiciais O Despecino Como vê essa questão aí O avanço do desemprego Gerando aí 14,7% Número de novas ações trabalhistas Em Sorocaba Oliveira Isso infelizmente vai aumentar bastante Cada dia que passa A gente vê grandes lojas Fechando no centro Grandes indústrias recuando A pessoa também Que é desligada Muitas vezes não tem a pretensão De acionar na justiça As suas empresas Mas automaticamente Ela não consegue Uma recolocação no mercado E se vê praticamente Numa certa necessidade De acionar judicialmente Para ver se ainda consegue Recuperar algo Do antigo empregador Para poder se manter E pagar suas contas em ti Então é um ciclo cascato Professor Marcos Ganhada Desemprego vem aumentando Estamos aí na ordem De 8% de desemprego Isso é bastante intenso Prejudica as famílias E eventualmente Com certeza Vamos ter crescimento Em processos trabalhistas Associado Ao aumento Do número de desemprego E também Relacionado Às dificuldades Das empresas Que acabam Não honrando Seus compromissos E isso faz com que As pessoas vão buscar Esses recursos Vamos cumprir a pauta Só para fechar aqui Um dos muitos projetos Aprovados na sessão Ordinária da Câmara De Autoria Do Executivo Estabelece Adesão do município A conciliação Transação E desistência Dos processos De competência Dos juizados Da fazenda pública Conforme lei federal De dezembro de 2009 Que obriga A União Os estados O distrito federal E os territórios A criarem juizados Especiais da fazenda pública Para buscarem A conciliação Nas causas De sua competência Evitando com isso Os excessos De longas demandas Judiciais O que isso tem a ver Com a crise Doutor Luiz É uma forma Oliveira De se buscar O recurso De se buscar Esse pagamento Que não foi feito De uma forma mais rápida O que o seu pensino É importante? Muito A conciliação É sempre mais viável Sempre melhor E mais rápida A solução Professor Marcos Canhada Qual é o efeito Prático Para que o Poder público Municipal Nessa iniciativa Possa de fato Conseguir Atrair Para o processo De negociação E consequentemente Equilibrar Os cofres públicos Eu acho que traz Mais velocidade Arbitragem A conciliação É sempre um mecanismo Importante Antes de ir para o aspecto Contencioso Importante sempre Arbitragem A conciliação Dar mais eficiência É isso que a gente precisa Na nossa economia Defina em um minuto Qual Em um minuto É muito tempo Em um segundo Doutor Luiz Doutor Barbosa Qual a expectativa Para a próxima semana No cenário Econômico Nós vamos ter Algumas mudanças Na questão Principalmente política Doutor Hudson O Pecine Presidente da CESO Associação do Centro Expandido de Sorocaba E o doutor Luiz Antônio Barbosa Advogado especialista Em administração pública Obrigado pelo carinho Da sua audiência Até a próxima edição Do Direto ao Ponto Até lá Tchau